A produção cinematográfica de Nelson Pereira dos Santos se estendeu por um período de mais de 60 anos. Foi um renovador da estética e introduziu uma forma de produzir filmes com estruturas mais compatíveis com os recursos de um país em desenvolvimento. Adaptou e dirigiu importantes obras da nossa literatura. Nelson Pereira dos Santos foi um humanista, um cineasta preocupado com as grandes questões nacionais, como veremos no Persona de hoje. Meu pai era alfaiate. Cortava, costurava, criava. Materializava uma ideia. Concretizava um projeto com as suas mãos hábeis. Na mesa de montagem de um filme, executo movimentos semelhantes aos do meu pai na mesa de costura. Na moviola, eu corto pedaços, junto, costuro. Uma habilidade semelhante à do alfaiate. Com ela, eu crio o espaço, o tempo, a forma, a história. Corto, costuro e crio. Materializo uma ideia. Quer pra ser um papo como ator? Você vai ser o Serrinho Firmino. Eu disse, eu não sei, Nelson. Eu não sou ator. Aí ele falou uma frase que até hoje repercute dentro de mim. Aí um dia o Nelson vira e falou assim, olha, eu tenho que ir a Brasília porque vai ter uma reunião, não sei o que, não sei o que. E você filma as duas cenas que estão programadas pra amanhã. Aí eu perguntei pro Nelson, eu falei assim, Nelson, como é que você é tão maluco de deixar uma menina que acabou de entrar no set de filmagem, você dá duas cenas pra ela dirigir? No Vermelhinho, um restaurante, o pessoal de teatro, de revista, de cinema, iam lá. E aí eu fiz amizade também com o Nelson e aí acabei fazendo uma participação no Rio de Quarenta Graus. Eu conheci o Nelson quando eu era muito pequeno, eu tinha cinco anos de idade. Agora o Nelson na minha casa era assim, uma pessoa muito querida, muito falada, era um santo cinematográfico, né? Ele sendo eminentemente paulista, ele fez dois filmes eminentemente cariocas, né? Realmente. Eu gosto de fazer filmes, gosto de contar essas histórias, né? Mas o que me move mesmo é a vontade de filmar. Inventar o filme, escrever o roteiro. É uma liberdade total, mas depois na segunda revisão já começa a cair na realidade. Agora, preparar o filme é mão de obra, né? Conhecer as pessoas, a equipe, trabalho e tal. É outro tipo de prazer, né? A filmagem é o... inventar a vida, né? Outro trabalho que é bom é a montagem. Você tem capacidade de resolver problemas que, na filmagem, não foi hábil ou deixou pra lá. Mas a edição é muito gostosa de fazer, né? Bom, a última parte é a mais chata. Eu não gosto, não é? A vã premié, essas coisas, tá? Então, meio chato isso, né? Mas faz parte da profissão. Eu nasci no Brás, em São Paulo. Quando o menino ia ver os filmes, que todos os meninos queriam ver. É o Bang Bang, é o Western, filme de Mocê e Bandido e tal. Ou o filme de Gangster. Existia o cinema das histórias de amor. Era o cinema preferido das mulheres. E de vez em quando eu era obrigado a acompanhar a minha irmã, a apoiar o cinema e tal, e assistir aqueles filmes. E desse gênero, logo depois da guerra, os mexicanos ganhavam. Adiós. Os meus pais eram cinéfilos. A palavra ainda não existia com esse uso. Mas eles eram frequentadores assíduos do cinema. Viam todos os filmes. Então, eu realmente frequentava cinema. Em 1945, lá, acabando a ditadura. Foi um grande movimento popular, democrático, aparecendo, reaparecendo. O Partido Comunista e as principais figuras do Partido Comunista. Eu reconheço que foi importante. Por várias razões. Primeiro, a visão crítica de ver as coisas, especialmente a história política do Brasil, a história do Brasil, as questões, as grandes questões da economia brasileira, da história econômica brasileira. De repente, tem aquela visão do partido mais aguerrida, crítica, sempre crítica. Então, a presença do Partido Comunista naquele período foi muito importante na formação de muitos jovens da minha geração e, especialmente, na minha, onde eu estava. Havia também o convívio humano entre os jovens, como se tivesse no mesmo clube. Uma vez só de brincadeira, perguntaram assim, por que você entrou para o Partido Comunista? Porque eu fiquei apaixonado pela Laurita, com quem eu casei. O cinema, por exemplo, tinha uma atividade muito forte no partido, que era a visão do cinema do ponto de vista cultural. Falava-se da questão da indústria, de fazer cinema, mas também o cinema ligado à nossa história cultural. final dos anos 40, começou a acontecer cineclubs, vários promotores, vários divulgadores do cinema, como Paulo Emílio, Romero Salles, grandes debates, etc. E a garotada, eu seguindo lá de longe, assim, que era o cineclube. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu fiz um cineclube e ia praticamente todo dia ao cinema. O meu trabalho que eu tive foi com revisor de jornal no Diário da Noite. Eu tinha 16 anos de idade, de São Paulo. Eu continuei na escola de Direito e continuei no jornal. Depois, por um tempo, fui repórter. Um menino, um filhinho de papai, de ir para a escola, depois ir para casa, encontrar os amigos, o clube, aquelas coisas assim, muito interessado, evidentemente, no Brasil. E a janela para o Brasil, naquele tempo não existia televisão, era a literatura. Então, imaginar o Brasil era uma coisa diferente de São Paulo. Era a Bahia, o sertão. Na escola, nós tínhamos um clube de estudos brasileiros chamado Euclides da Cunha, discutindo assuntos brasileiros, etc. Então, essa, quando eu conseguia chegar a fazer filmes, evidentemente que tem um retorno de toda essa minha formação. O terceiro ano da faculdade, eu fui para a França, ganhei uma bolsa de estudos. O curso do INDEC está fechado. Eu não fiz o INDEC. Entre os brasileiros, são lá de duas figuras importantíssimas. O Carlos Escrita, que conhecia muito cinema. E ele me deu umas dicas para ir para a Cinemateca. Vai ver o filme e tal, me chamou a orientação para pegar uma linha histórica, especialmente para entender o neorrealismo, que estava na moda. E outra figura, acho que foi o Rodolfo Nani, que estava fazendo o INDEC, conseguiu concluir o INDEC. E foi ele que voltou ao Brasil, dois anos depois, me chamou para ser assistente de direção. E foi graças a ele que eu comecei a minha vida profissional. Quando eu voltei, depois de eu fazer o curso de cinema no INDEC, Instituto de Autos Estudos Cinematográficos em Paris, fui procurado pelo Arthur Neves, que era o sócio do Caio Prado Júnior na Brasilense. Ele sonhava fazer um filme. Daí ele escreveu o argumento, passou para mim, e eu comecei a escrever o roteiro, à mão, porque eu não tinha máquina, não sabia escrever a máquina, não sei até hoje, eu escrevo com esse dedo, assim. Eu tinha convidado para ser meu assistente um amigo meu chamado Braulio Pedroso. Escreveu novelas depois e tudo. Mas o Braulio ficou muito doente. Daí quando o Braulio Pedroso teve esse problema, apareceu o Nelson. Alguém disse, não, tem um rapaz, ele acabou de se formar em Direito, mas ele não quer saber de Direito, ele gosta mesmo de cinema e tal. Não, tudo bem, traz ele aí. Aí ele veio falar comigo e tal, eu achei ele simpático. Eu disse, não, você não tem experiência nenhuma, nós vamos conversar muito e você vai me ajudar. Mas eu nunca tinha feito um filme também, né? Eu disse, eu também, é o meu primeiro. O Nelson foi realmente uma revelação e deu no que deu. deu no que deu. Então, eu me sinto, assim, meio responsável. Ele começou comigo. E isso foi uma coisa assim, pra mim, uma grande alegria, né? Até logo, Safi! Até logo! Adeus, amigão! E agora, Narizinho? O que vamos fazer, hein? E agora, hein, Emílio? Agora acabou, isso que era doce. Quem comeu, arregalou-se. Dois da equipe do Rodolfo, em cariocas, né? O Alex Viani e o Rui Santos. Eles me convidaram pra vir com eles, pra trabalhar num filme aqui. Eu vim pra ficar dois meses e eu fiquei. Cinquenta e tantos anos. Eu fiz um filme do Alex, que é o Agulha no Palheiro. Depois fiz um outro filme com o Rui. E fui ficando, aí escrevi o Rio Quarenta Graus. Aí não vou ter mais, né? Tinha mais o que fazer em São Paulo. Saindo de São Paulo, Nelson encontrou no Rio de Janeiro a temática que iria ser a fonte de inspiração dos seus próximos trabalhos, os dramas da população brasileira. É o que veremos no próximo bloco. No Rio de Janeiro, Nelson Pereira dos Santos encontrou nas favelas a temática e a ambientação perfeitas para o desenvolvimento da sua obra cinematográfica. Inspirado pelo cinema realista italiano, já começaria provocando polêmicas e colecionando admiradores. Ligado também ao movimento do cinema novo que surgia no Brasil, Nelson retratou como poucos a estrutura social de um país de grandes desigualdades. Estou chegando em São Paulo e fui trabalhar num estúdio que era na boca de uma favela, a favela do Jacarezinho, e eu tinha todas as ideias do cinema neorrealista sobre as quais eu me formei como cineasta. Meu pai, João Tinoco de Freitas, foi um pioneiro do cinema brasileiro. Ele deu guarita para o Nelson no estúdio que ele tinha lá em Jacarezinho. O Nelson dormia lá e o Nelson contava que quando ele subia de noite para o morro para visitar a casa dos eletricistas e maquinistas do estúdio, ele teve a ideia de fazer o Rio 40 graus. E foi com meu pai que ele teve as primeiras conversas sobre o roteiro e tal, as ideias do Rio 40 graus. E quando eu conheci a favela e o favelado, as relações dentro de uma favela e as relações da favela com a comunidade, com a cidade, eu quis fazer um filme e escrevi a história. Você acha que esse povo todo não sofre igual a gente? Ninguém vai melhorar de vida juntando os cobrinhos. Mas é que eu queria ter minha casa direitinha, como minha mãe tinha antigamente. Nosso dinheiro juntos só dá para morar aqui no morro. O que ele tem isso? Tem tanta gente boa morando aqui? É uma história original, mas do mesmo processo de observação que há na literatura especificamente carioca, eu acho que desde Manuel Antônio de Almeida, com as memórias de um sargento de milícias. Catarina? Catarina? O que é que tu tem, Catarina? Agora, o Nelson na minha casa era, assim, uma pessoa muito querida, muito falada, era um santo cinematográfico, né? O pessoal do cinema, assim, eu estava na Cinelândia, quando tinha todos os escritórios de produtores de cinema. Eu ia receber os encontros, almoço, cafezinho. A gente se encontrava sempre, às cinco horas, seis horas, ali no Vermelhinho, que era um restaurante, pessoal de teatro, de revista, de cinema. E tinha até uma turma de artes espásticas que iam lá, em frente à BI. E aí eu fiz amizade também com o Nelson. E aí acabei fazendo uma participação no Rio 40 graus. Fazendo um pai de família paulista, descendente italiano, como eu mitava italiano. Qual que é isso? Quebra lata de amendoim? Não tem vergonha, pet, sou do animal. Vai, ia, vá. Se não te quebrou eu, essa lata que você tem no lugar da cara. Te quebro. Ali, ali. Fica 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 ali então. Lá, mas pra cá. Eu me lembro que eu pertencia ao Partido Milista. Ele... Quando eu quis fazer o Rio 40 graus, o dirigente do partido falou assim, você esta com uma ilusão pequeno-burguesa, porque cinema no Brasil são depois da revolução. Então, par registration. Eu ia esperar fazer a revolução socialista para depois fazer cinema. Agora, eu já tinha câmara, eu tinha negativo, eu tinha a equipe toda pronta. E os atores, e as locações feitas. Eu falei, desculpe, mas esse filme eu posso fazer antes da Revolução. Você é um indisciplinado, houve uma briga, finalmente. Mas eu fui fazer o filme. E amendoíso, eu não quero? Ai, diabo, eu sou da onda de amendoíso. Começamos a preparação do lançamento, quando o chefe de polícia proibiu o filme. O Pompeu de Sousa, que era o diretor do Diário Carioca, ele viu o filme e adorou. Ele é um homem muito entusiasmado. O Pompeu me contou que um belo dia chega uma pessoa que diz olha, tem um paulista aí que fez um filme sobre o Rio e gostaria de mostrar pra você. E o Pompeu me diz um paulista que fez um filme sobre o Rio muito negativamente, mas ele acabou vendo o filme e percebeu realmente toda a inovação. E começou a defender o filme. Aí começou o Diário Carioca a publicar uma tela a favor do filme e o chefe de polícia querendo prender o filme. E essa campanha mobilizou professores, mobilizou artistas, alunos universitários. A mobilização de uma parte da sociedade em favor de um filme. Isso significava que esse filme se relacionava com essa sociedade. Isto era absolutamente novo. Uma colega de cinema, a Tata Amaral, ela disse que quando ela viu o meu filme O Rio 40 Grados, ela disse que foi como se eu estivesse experimentando o primeiro sutiã. Esse é o maior elogio da minha vida. Uma opinião tão espontânea, tão simples, mas que revela que valeu a pena fazer aquele filme. O que é o maior? Eu conheci o Glauber, ele era bem jovem, eu fui com o filme Rio 40 Grãos para Bahia, que estava proibido pelo chefe de polícia, isso foi no ano 55. E o Glauber fazia parte do cineclube, o cineclube da Bahia. Depois, quando eu fui fazer o Rio Zona Norte, o Glauber foi me visitar na filmagem. Ele chegou na filmagem e eu estava naquele momento tirando algumas cadeiras do auditório para enquadrar melhor a Ângela Maria, não cabia a câmara, então arrancando a cadeira, o Glauber chegou e disse, oh, que bom que você veio, tira umas cadeiras, me ajuda a carregar as cadeiras. A equipe pequena, não existia o maquinista, o eletricista, todos faziam tudo, de tudo. E é do Brasil também, larará. Morreu, malvadeza durão, o criminoso ninguém viu. Nunca pensei em fazer Vidas Secas, eu estava querendo fazer um filme sobre o Nordeste, porque naquela época eu trabalhava para o Isaac Rosenberg e fui filmar um documentário na região de Petrolina, Juazeiro da Bahia, numa época que houve uma seca, foi 58. E eu vi os flagelados, vendo de perto, é terrível, eu tenho que fazer um filme sobre isso. Ferno. 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 Eu já tinha feito Rio 40 Graus e Rio Zona Norte. E tentei escrever argumentos, escrevi alguns até. Mas na medida que eu procurava ser original, eu sentia cada vez mais que me distanciava profundamente daquela realidade. E o homem que aparecia sempre, o autor que me aparecia sempre na cabeça, era Graciliano Ramos. E o livro dele, Vidas Secas. Por que eu vou escrever uma história superficial, boba, com uma visão de sulista sobre uma realidade que eu apenas estou começando a conhecer? A minha missão seria então de transpor o livro de Graciliano para o cinema. Vidas Secas é um romance que é, para mim, já era um roteiro. Eu não precisaria fazer nenhuma adaptação. Eu sairia com o livro, distribuiria para a equipe e faria o filme, seguindo o olhar do Graciliano. Eu procuro fazer com que o espectador tenha reações semelhantes, equivalentes, seja no plano intelectual, seja no plano afetivo, aquelas que os leitores tiveram ao ler o livro. Eu tento provocar com o filme tudo aquilo que o livro provocou no leitor. Um dia temos que virar gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos? Não podemos, não. O Neorrealismo foi uma lição de produção, mais do que uma lição estética. Uma lição de como fazer filmes num país como o nosso, sem recursos. Todo o processo de trabalho do Neorrealismo que nos possibilitou a nós, jovens cineastas, candidatos a cineastas no Brasil, a encontrar uma forma de produção que não estivesse ligada ao capital, a uma grande soma de dinheiro. Ela é a Câmara e o povo na frente, que foi originada depois da frase do Glauber. Francisco! Francisco! Lira! Lira! Eu fui formado pelo Neorrealismo. Antes do Neorrealismo, eu fui formado pelo John Ford. A dieta era cinema americano, mais cinema americano e como sobreviver ao cinema americano. O cinema novo também tem o seu momento da Nouvelle Vague, que é a grande revolução da linguagem. Isso tudo vai aparecer com os jovens do cinema novo. Eu fui influenciado também, mas não tanto, porque eu já estava com a cabeça feita, já estava meu quinto filme. O cinema novo é intimamente ligado a todo o processo de descolonização da cultura brasileira, iniciado na Semana de Arte Moderna. Houve um tempo que nós, do cinema brasileiro, nós nos nutrimos a nós mesmos. Ficamos um grande tempo acostumados a nos ver, porque a maior invenção para mim tinha que ser do meu companheiro, que estava aqui do lado, tratando com a mesma realidade, fazendo filmes nas mesmas condições. Então, o que é que ele viu que eu não vi? Era o que me interessava profundamente, o estilo de fazer, as inovações de linguagem. Sempre essa troca permanente. Atenção! Roda! Partiu 101, primeira! Rosto! Ação! Ação! Com seu dinheiro, nome bobo, é justiceiro, nome bobo, nome bobo, nome bobo, nada vai mudar. Isso é samba que se faz. É o justiceiro foi um começo de uma parceria que durou muitos anos e muitos filmes. Ele trouxe os alunos do curso de cinema lá de Brasília, que a ditadura tinha fechado a universidade, e acabei indo trabalhar com ele. É o justiceiro foi um começo de uma parceria que durou muitos anos e muitos filmes. Brigão e intelectual. Um jovem da moda, você entende? Tipo James Bond com o cérebro de João Paulo Sartre. A relação dele com o roteiro era muito livre. É o justiceiro, por exemplo, era um conto do João Betancur e ele fez um roteiro, um roteiro literário. Nunca um roteiro técnico decupado, com plano, especificação das lentes, nada disso. Era sempre a ação, fulana entrou na sala, os alunos estão de pé e aí vem o diálogo e a ação e tal. Ele fazia um roteiro. Mas esse roteiro, na filmagem, era completamente modificado. Não só porque ele decupava na hora, mas principalmente porque ele trabalhava nos diálogos. Ele incorporava. Esse justiceiro, por exemplo, era uma comédia boba do João Betancur, que ele transformou num filme político na época da ditadura. Eu quero respeito. Aqui chegou um general. E aqui um milionário. De tal maneira, o filme tem uma coisa contemporânea muito forte, que foi proibido. Foi proibido pela polícia. As cópias foram apreendidas. Da mesma maneira, com Fome de Amor. Fome de Amor era um conto do Guilherme Figueiredo, uma bobagem, uma coisa romântica, bobinha, piegas e tal. Aí o Nelson leu e tal, me passou e disse assim, quem vai fazer o roteiro é você e o Luiz Carlos Ripper, que era diretor de arte, também foi aluno dele. Eu li aquilo ali e falei, meu Deus do céu, em uma semana eu desisti. Que ideia foi essa de trazer a sua noivinha pra essa casa? Ele falava, deixa de ser bobo, tudo dá filme. Eu fui entender depois, ao longo da minha vida, que realmente ele tem toda razão. Tudo dá filme. Mas naquele momento ele não estava afim de trabalhar em cima daquela... Tirar leite das pedras, entendeu? E eu saí fora, o Ripper ficou todo empolgado, levou muito a sério, escreveu um roteiro muito piegas, bobo e tal, que o Nelson não filmou nenhuma linha dele, apesar de ter colocado nos créditos do filme o roteiro do Ripper e dele. Mas enfim. E aí a gente foi pra Angra dos Reis e ele ia inventando. A gente ia pro set, que era uma praia, ele sentava lá numa pedra, ficava escrevendo, passava pra mim os diálogos, eu passava pros atores. Ele gosta de nadar, de viver. Você não, você foge do sol. Mas eu gosto dele. Pois é, mas só você sabe disso. Então o Nelson tem isso, ele trabalhava com uma liberdade absoluta. Não tinha essa coisa da camisa de força que o roteiro significa na indústria americana ou pra muitos caras aqui no Brasil. O roteiro era apenas uma linha pra ele seguir ali, saber o que tinha que fazer ainda. Existe uma brincadeira em relação ao meu trabalho, porque eu não escrevo roteiro. No caso do Vida Seca. Primeiro dia de filmagem, eu pedi pro meu assistente me dar o roteiro. Aí o assistente tá muito vivo, engraçado, o Ivan de Souza. Roteiro! Ele falou pra alguém que não existia pra mim. Aí o outro que falou, roteiro, roteiro. A voz se perdeu no deserto, na catinha, ninguém tinha roteiro. Aí disse, então não precisa ver, tá tudo decorado como música. Eu já sei o que é, como é que é a sequência, já imaginei que durante anos eu sabia como tinha que filmar aquilo. Atento às mudanças que aconteciam no Brasil, Nelson procurou retratá-las nos seus filmes. Escrevia, produzia, dirigia, lecionava, sempre cuidando de acompanhar os novos tempos. Já, já, no próximo bloco. Era natural que, com o prestígio alcançado pelos seus filmes, Nelson Pereira dos Santos fosse convidado a ingressar no mundo acadêmico. Admirado pela maneira generosa de lidar com as suas equipes de trabalho, deixou uma legião de discípulos, além de uma obra que constitui um panorama abrangente das questões sociais e políticas do nosso país. A ideia daquele filme é criar uma colônia de nudismo, é botar a produção básica daquela dentro daquele cenário de uma nota. Isso foi feito aos poucos, começando, primeiro um grupo, depois outro, de forma que a figuração toda se habituou a ficar nua, a se pintar, e o comportamento deles, dentro de cada um de nós, brasileiros, tem um índiozinho ali, adormecido. E aí a Câmara vai filmar com esse distanciamento do documentário. Foi isso, o processo de criação do filme foi esse. Você vê que o filme, ele tem, quem está filmando não está metido com os índios, tá? O olho de fora. E a gente fazia até de propósito, ficava todo mundo, menos a equipe. Tizuka, pra gente começar a nossa conversa, eu queria que você contasse, como é que você conheceu o Nelson, qual foi o seu primeiro contato com ele? Eu era estudante da UNB, o Nelson tinha ido a Brasília pra batalhar pela liberação do filme Como Era Gostoso Meu Francês. Como Era Gostoso Meu Francês, estava preso lá no censura, porque tinha um homem, um homem branco, nu. Se for índio, passava. Aí a segunda vez que eu vi o Nelson foi numa reunião na UF, a gente, a escola de cinema da UNB tinha fechado e, assim, alguns alunos foram pra UF. A gente tinha decidido ir pra Pirinópolis pra documentar aquela festa da Cavalhada. E o Nelson, quando soube disso, ele vira, eu falei assim, vamos filmar também. Aí eu, com os meus botões, assim, cochichando com os alunos, imagina se ele vai sair daqui do Rio de Janeiro, entendeu? Pra ir lá, pra atravessar o Brasil, quase, pra ir fazer um documentário com a gente, que a gente inventou, não foi nem a classe, não. E nós fomos pra Pirinópolis, acreditando que o Nelson não ia aparecer. Eu tinha certeza que o Nelson não ia aparecer. Aí, três dias depois, o Nelson apareceu com os alunos dele, entendeu? E aí, de repente, o Nelson me chamou, a mim e a Ilda Machado, que a Ilda trabalhava na Rádio Tupi, entendeu? E eu trabalhava no jornal, então, eram uns duas jornalistas, ainda que focas, entendeu? Mas ele tava precisando de gente pra trabalhar numa revista chamada Luz e Ação. Eu virei pro Nelson e falei, Nelson, bom, já que a revista vai sair, eu posso pedir demissão do jornal? Porque eu me dedico à revista, melhor do que... O Nelson falou assim, claro, pode. Aí, dois dias depois, ele veio com a notícia que a revista não ia sair, porque os financiadores lá, os patrocinadores tinham dado no pé. E foi aí que eu fiquei, assim, desempregada, entendeu? Não sabia o que fazer. Aí, o Nelson tava preparando o amuleto de algum. Mas ele sempre dizia que ele não punha alunos na produção, entendeu? Porque era complicado, aí tinha os outros alunos, que ele não punha alunos. Falei, tá bom. Mas aí, como eu tava ali e eu digitava, porque era datilografado, ia lá bater uma carta da Regina Filmes, entendeu? Aí foi indo, foi indo. Um dia ele virou pra mim e falou assim, sabe, o Ney Santana, que era o filho dele, que era o protagonista do Amuleto de algum, ele que era o estilo do filme. Mas como ele não poderia fazer estilo o tempo todinho, porque ele era o protagonista do filme? Eu falei assim, daria pra você, nesses dias, ir fotografar? E aí, eu falei assim, claro que eu fotografo, entendeu? Vou lá fazer o estilo, entendeu? Aí, no que começaram a preparação, não tinha continuo isso. A equipe era muito pequena, eu digo. No primeiro dia de filmagem, a gente tava filmando na feira lá de Caxias, com uma calé de cego, assim, o Nelson fazendo câmera na mão, e eu lá, pasma com aquela prancheta na mão, sem saber o que fazer. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Aí o Bigode veio me ensinando, a gente ia filmando e me ensinando como preencher uma ficha de continuidade. E o Bigode saiu da produção. Então, sobrou pra mim tudo que ele fazia. Quer dizer, assistência de direção e da continuidade à cenografia e figurino, que eu nunca tinha feito na vida. Eu, que nunca tinha entrado num set de filmagem, de repente, tava assim com uma meia dúzia de funções, entendeu? Pô, foi uma grande escola, né? Não, eu só aprendi. Aí um dia o Nelson vira e falou assim, olha, eu tenho que ir a Brasília, porque vai ter uma reunião, não sei o que, não sei o que. E você filma as duas cenas que estão programadas pra amanhã. Meu queixo caiu, fiquei paralisado. E ele foi embora. E deixou um fotógrafo chamado Zé Tiroteio. Imagino... Bom nome. Bom nome. E aí eu falei, bom, ele tem que filmar, ele mandou eu filmar, eu vou filmar, entendeu? Aí eu fui lá pro set de filmagem e falei, Zé, bota a câmera aqui, eu quero fazer isso assim e assim. Ele não punha. Ele não me obedecia. Não me obedecia. Bom, eu filmei, aí eu perguntei pro Nelson. Eu falei assim, Nelson, como é que você é tão maluco de deixar uma menina que acabou de entrar no set de filmagem, que não sabia nada de cinema, não sei um pouco de teoria que aprendeu na escola, entendeu? Você dá duas cenas pra ela dirigir, né? Ele riu e falou assim, eu faço isso em todos os filmes, sempre dou uma cena pro assistente dirigir. Eu falei assim, tem alguns que dirigem e outros que não. Eu falei assim, eu acho que eu passei a primeira vez. Passou. Vou contar uma história que aconteceu de verdade, que a gente tem agorinha. Macalé, vamos falar um pouco sobre o Nelson Guerreiro de Santos? Ah, meu grande amigo, meu professor, meu pai, meu companheiro, meu camarada e meu amigo de verdade. O seu relacionamento com ele começou naquela famosa casa lá do Botafogo que você tinha, que era onde juntava todo mundo, né? Não, porque eu morava num apartamento de uma casa de dois andares. E o Migode foi morar lá embaixo. E o Migode já trabalhava com o Nelson Guerreiro. Então, o Migode um dia leva lá em casa o Nelson Guerreiro de Santos. Eu não sei. E aí foi uma coisa de empatia direta, né? O Migode deve ter dito, falado, mas Macalé mora em cima e não sei o quê, tal, encheu minha bola, qualquer, não sei. Aí o Nelson me convida pra fazer trilha sonora de Amorismo de Ogum. Pra fazer a trilha, né? A trilha, especificamente a trilha. Mas no meio da conversa pra lá e conversa pra cá, aí lá pelas instâncias ele disse assim, você vai, quer pra ser o papo como ator? Você vai ser o Serrinho Firmino que conta a história do filme Amorismo de Ogum, que é o início, a abertura. Eu disse, eu não sei, Nelson, eu não sou ator. Aí ele falou uma frase que até hoje repercute dentro de mim. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Essa foi a chave. Essa foi a chave da foto. Então, seja você mesmo dentro daquele personagem, vestido como aquele personagem, tal, coisa. Mas seja você mesmo. Então, me tornei ator de dar os primeiros instâncias e ele criou o filme. Porque eu vejo muito nisso, a experiência daquela pessoa, a própria vida se assemelhar à vida do personagem. E você, por exemplo, é o grande, é o bardo, é o contador de histórias, é o provocador, transgressor. Mas aí você já adorou, já experiente, já tendo feito um filme, você faz o segundo. Aí já me deu mais segurança. E nós fizemos uma coisa muito interessante. Eu estava morando em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Um pequeno sítio e tal. E ele e a Tizuki Anazaki foram com o livro, Tendo dos Milagres, para a gente ficar decupando o livro. Porque ele me convidou para fazer a TV Sonora de novo. Lá, pelas contas, de novo, ele me colocou com o batom, com o Pedro Arcanjo, com o João Abarro, os olhos de chão. Mas eu fiz a TV Sonora e participei também com o batom. E ele tinha uma forma de dirigir as pessoas, uma forma de trabalhar, que era muito carinhosa, né? É uma coisa de confortável. E ele, cada vez que ia conversar com qualquer pessoa, eram todos absolutamente iguais, inclusive ele, no trabalho. E cada um fazendo a sua função com muita tristeza. Justamente por ele ser, assim, confortável de estar, tratar as pessoas bem, saber tratar do humano. Esse cara é uma figura muito, extremamente humana. Toda vez que eu procuro realizar um tema popular, eu tenho que viver junto com as pessoas que estão dentro daquela realidade e dependendo daquela realidade. E não posso chegar com o equipamento, a câmera, enfim, toda essa parafernália da técnica cinematográfica, como um disco voador. Alguma coisa que vem de cima e que se constitui um elemento superior àquela gente, àquela realidade. Quer dizer, procuramos nos misturar com eles e adquirir de uma forma ou de outra a mesma visão da realidade. Realmente acreditamos no que eles estão vivendo e não procuramos mentir nessa relação principal, que é a primeira, que é a relação humana. O campus da Universidade de Brasília, situado em local privilegiado do setor norte da cidade, desde sua fundação, vem sendo construído visando atender suas necessidades. Eu fui lá e exibir o Vida Secre. Você não quer vir dar aula aqui para o cinema, vamos fazer um curso de cinema, etc. Junto com o Paulo Emílio Salles Gomes, de São Paulo. Eu também fui para lá, em 65, montei o curso. Era necessário, nessa concepção de curso de cinema, que os alunos filmassem, produzissem alguma coisa, exercícios, etc. E a Universidade de Brasília não tinha nenhum dinheiro para isso. E o Nelson criou uma experiência a partir de um conto do Jacques Prévert, se não me engano, em que todas as fases da elaboração do filme de curta-metragem eram feitas pelos alunos funcionando como uma equipe. A questão é que, como não havia dinheiro, não havia filme, película para filmar. E toda essa experiência foi feita sem filme e empolgou os alunos. O Nelson teve essa particularidade de fazer com que um fotógrafo filmasse, sabendo que não havia, e foi muito, o Nelson conseguiu, assim, mobilizar toda a energia desses alunos. E isto, para mim, ficou muito como uma ideia de Brasília naquela época. Quer dizer, nós estávamos, nós, alunos e professores, estávamos construindo uma universidade nova. E no caso desse curso do Nelson, até uma universidade pobre. E isso não impedia o impulso, a criatividade, etc. Quando chegou em julho, o reitor pediu demissão e entrou um novo reitor que demitiu, o Pompeu demitiu quatro ou cinco professores que eram os líderes da universidade. Então, nós, 240 professores, pedimos demissão. O projeto de Brasília, eu levei para o reitor da Universidade Fluminense, que estava começando. Ele topou. Ainda bem que eu estou em casa, né? Eu posso chorar, posso sentir emoção. Geralmente, aqui é um espaço muito familiar, muito querido, onde eu pude, juntamente com um grupo de interessadíssimos no cinema, amantes da arte, nós começamos a realização de alguma coisa que parecia muito um sonho, parecia um projeto de realização difícil ou impossível. O silêncio de morte Ah, quem sabe de sim Desses mares escuros Quem sabe dos outros O filme que se passava em grande parte da favela, Não tinha representação religiosa. Não tinha absolutamente nada em matéria de candomblé, umbanda, etc. Individo a uma tradição ideológica e política do Nelson, mostrar a religiosidade do povo seria o ópio do povo. Portanto, o Nelson elimina completamente esse aspecto da vivência popular, né? Para destacar, digamos, a solidariedade entre a população da favela, valores muito positivos. Mas ele não é um estranho alcibíaco. Quando eu era garoto, ficava sentado no alto do morro. Vinte anos depois, no amuleto, essa religião que era negativa e eliminada do filme, passa a ser incorporada como um valor positivo popular. É uma cultura e tudo isso deve ser respeitado. Isso corresponde a uma mudança ideológica que no cinema brasileiro foi liderada pelo Nelson, é que nos anos 50 e 60, o intelectual era o conscientizador. E o povo precisava das informações do intelectual que levaria a uma conscientização que levaria a uma ação. E o que propõe Nelson no amuleto é que o intelectual fica a reboque do povo. Essa expressão, a reboque do povo, ele a usou em 74, usou em diversas conversas comigo, etc. Se o intelectual, que era o líder, que estava para a frente, que mostrava o caminho, ficar a reboque, o que acontece com o intelectual? Vai desaparecer. Porque ele só tem que seguir o povo. E esse desaparecer, ele está patente, para quem acompanha a obra do Nelson, na Estrada da Vida, que é o filme seguinte. É um filme de música sertaneja, como qualquer gente da boca faria, porque tem que seguir o povo. Portanto, esse filme que foi massacrado pela crítica... Já que estamos na época do Deus Mercado, a gente é preciso reconhecer esse fenômeno cultural. De repente, é um filme altamente político, mas para saber, para perceber essa característica do filme, era necessário inserir-lo no conjunto de um trabalho. quer dizer, não como filme isolado. Ah, tem um filme musical, que ótimo, não é? E eu continuo realmente achando esse filme um acontecimento, talvez, mais ideológico do que um acontecimento cinematográfico. O que posso fazer? Ele volta ao seu público intelectualizado, estudantil, etc. As companheiras Olga e Elisa ainda estão ameaçadas de deportação, de tudo o que as mandá-las para a Alemanha. Quando o gasiliano sai da cadeia, sem autorização de levar com ele o seu manuscrito. Quando estão os papéis que estavam aqui dentro? Qual o papel? Então, na saída, ele vai distribuindo o manuscrito nas pessoas, ou seja, presos que estão perto dele, presos estes que simbolizam o povo, e os presos enfiam os folhetos dados pelo escritor debaixo da camisa, que é a metáfora de um escritor orgânico, em que o escritor está diretamente colado à pele. E aí de pagar um dia a hospitalidade que os senhores me deram? Pagar como? Contando lá fora o que existe na Ilha Grande. O que é isso? Um novo acadêmico, Nelson Pereira dos Santos, o homem que faz o livro andar nas telas de cinema. Os favelados do Rio, que naquela época deve ter uns 200 mil ao todo, hoje tem mais de um milhão, acima de dois milhões. A pobreza no Brasil cresceu em vez de diminuir. Os problemas sociais no Brasil são cada vez mais cruciados, mais violentos, mais fortes. Eu tenho uma pretensão muito grande que um filme desse ou muito, se eu me conheço, posso ajudar, posso contribuir para raciocinar a respeito da nossa sociedade e tentar modificá-la.